Vamos cantar, gente! Vamos andar! A nossa linha! Canta a minha sangue, Helena! Me chama que eu vou! Chegou o nosso momento, chegou a nossa hora! A minha sangue, Helena! A sinfônica! A minha sangue, 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 a minha sangue! A minha gloria! Minha sangue, a minha velha guarda! A cor de seguimento da escola! Vamos cantar, vamos cantar em cima, vamos embora do coração! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vamos embora tudo! Já vai o ano de verdade Lá, 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 lá Se for lá, vai o império Não vou deixar, meu perigo, essa sorte Então, vamos ao rio chás Não, vem pode vir a rua E ninguém é Como a Bahia, lá no céu, não é coxado Se for lá, vai do império Não vou deixar, meu perigo, nessa sorte Já me dão os amizades, agora é a minha linda, nunca me dão É uma maligna, vamos, é uma maligna, vamos, é uma maligna Seu brilhante, tudo que se não serás Com as fortes da Zernia, vivemos um ano de amor e paz Deus te pôs com poesia, pra poder voltar a primazia E eu de dois e companheira A caminha do samba, a manureira Quando o samba chega a ver três mulheres E cada coração, sangue e marração E eu tenho voadas pela chão A chão que era vai ser prazo que eu vou Eu vou pra nada que eu aberto e eu vou E fez o povo cantar e o mundo quer entender E você ganhou voado um prazer A chão que era vai ser prazo que eu vou Eu tenho voadas pela chão E eu tenho voada do bravo e eu vou Eu tenho voada do bado E fez o povo cantar e o mundo quer entender E você ganhou voado um prazer Eu sou do meu job Eu penso cabal dela Eu vou pra nada que eu flagra O que é que é que é que é que é? Amém. 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 Amém.